Música Menino, menina, você sabe o que quer E tudo que é livre é super incrível Tem cheiro de barra, tem chinelo Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é mel História da boca, feio doce É praça do céu Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é mel História da boca, feio doce Pedeço do céu Música Bom estar com você, brincar com você Deixar por resultado o que a gente quiser E qualquer faixa conta, a gente apronta É bom ser moleque enquanto puder Sem sofrer um ano, moleque de fã Menino, menina, você sabe o que quer E tudo que é livre é super incrível Tem cheiro de barra, tem chinelo Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é mel História da boca, feio doce Pedeço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é mel O céu esplandece ao meu redor O lugar e estrelas Brilham entre as nuvens sem fim Só a verdade vai durar pelo céu E a verdade vai crescer dentro de mim Como um cão que é prazer E a intenção Só uma lava já esparca Veja toda a fúria Toda a dão Música 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 Tchau.